Como é que é a minha gente aí desse surto? O meu nome é Nix E malta, hoje trago-vos aqui Mais um react de música Trago-vos aqui a mais recente música Do projeto N Códigos Do NTS Ora, o NTS anda a fazer um Projeto N Códigos, como eu já disse ainda agora Este projeto Consiste em criar 20 músicas Com artistas Convidados de regiões diferentes Do nosso país, que é uma coisa excelente Ora, o NTS Portanto, nesta música Participou com o Van Zee O Van Zee é o artista Que eu já ouvi falar E a música Que vamos ouvir chama-se Vaio Portanto, minha gente Vamos ficar a conhecer Antes de ouvirmos a música Eu quero também lhes pedir que tu Entra na descrição Tens lá dois links O link da minha Twitch e o link do meu Instagram Eu vou-te pedir também Subscrevas o canal Se ainda não és inscrito Vou-te pedir aqui Ative o sininho Teus notificações Se ainda não estás ativo E vou-te pedir Que fazes comigo Até ao fim Este vídeo E no final Se gostares Deixa-nos aí um likezão Fortíssimo Mano Pode ser Ficamos combinados assim Agora vamos então ouvir NTS Ivan Zee Go Vaio Tchau Tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau